Quando estou só, penso nela, quero estar com ela Imaginando sua lena minha, seu corpo meu, de sua respiração De que adianta, ficar em casa, sozinho e sem nada A fazer pra confixar, nunca vou lutar O Espírito me sente, calma, infelizmente e ideias Nada faz, nada faz Por isso tanto minha paixão Olhando os teus olhos, seguindo as mãos Não vou parar de cantar É que quero te amar E contigo sempre estar Por isso tanto minha paixão Olhando os teus olhos, seguindo as mãos Não vou parar de cantar É que quero te amar Contigo sempre estar E contigo sempre estar E quero te amar Contigo sempre estar É que quero te amar É que quero te amar É que quero te amar